Muito maravilhoso que fomos antes, quando a força maravilhosa espiritual, ela agora está mais resistente. Aleluia a Deus. Eu vou fazer uma palavra do Senhor, mas eu não sei nem porque ganhou a força. Por isso piorou a situação. Por isso que o Estado da pessoa se torna pior do que o poder de nada. Eu vou fazer uma palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.